Amar você é como me perder E sempre me encontrar depois sozinho O meu caminho à noite é vão Minhas estrelas batem forte no meu fim Você queimou meu jardim Ficou vazio Você me distraiu Você é a destruição Meus peixes destruídos Cheiros de melancolia Meus pássaros foram embora Meu sol ficou podre Calou meu ar Sumiu na escuridão E agora Que o meu mundo cai O mundo é ilusão 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 O mundo é ilusão Eu vou te levar O mundo é ilusão Eu vou te levar